Fechando o sábado de jogos, teve ainda partida no Grupo D, terceira rodada. Porto Real jogando de azul e vermelho e Mendes ficaram no 5x5. A partida foi realizada no ginásio Gustavo Pereira, o Gustavão, em Porto Real. Depois de 31 jogos disputados nesta edição da Copa Rio Sul de futsal, esta foi a primeira partida encerrada com empate no placar. O resultado não altera a posição das duas equipes na classificação. Mendes segue líder e Porto Real continua no segundo lugar. Mas, infelizmente, episódios de agressão foram registrados em duas das três partidas disputadas neste sábado pela Copa Rio Sul de futsal. Um deles foi no jogo entre Rezende e Vassouras, conforme relatado na súmula da partida pelo próprio árbitro. Isso aconteceu ainda de acordo com a súmula, depois que a partida foi paralisada para atendimento médico de um atleta da equipe de Vassouras. Como você pode ver nessas imagens feitas pela nossa equipe, um torcedor da equipe de Rezende deu um tapa na cabeça do treinador de Vassouras, Breno Carvalho. O torcedor, logo em seguida, foi contido por PMs que faziam o policiamento no ginásio e foi retirado do local. Os outros registros de agressão aconteceram na partida entre Porto Real e Mendes e também foram relatados pelo árbitro na súmula do jogo. Segundo o árbitro, ele próprio foi agredido por um torcedor de Porto Real ainda no primeiro tempo. Em outro momento do mesmo jogo, já na segunda etapa, uma torcedora teria tentado dar garrafadas no árbitro em um gesto que caracteriza uma tentativa de agressão. A comissão organizadora da Copa Rio Sul de Futsal está analisando as súmulas desses dois jogos e aguarda os relatórios dos seus observadores da competição para tomar as medidas cabíveis. Os desdobramentos desses episódios lamentáveis de agressão, bem como as possíveis punições para esses atos, a gente traz na segunda-feira na RJ1. Tchau!